A partir do próximo sábado, mais música na programação da TV Brasil Esperança. Volta a ser exibido o programa Gold Songs com um novo apresentador. Tudo bem? Está no ar o programa Gold Songs. Meu nome é Farley Serri e a partir de agora estaremos juntos aqui na TV Brasil Esperança recordando as melhores músicas de todos os tempos. É assim que deve recomeçar o programa musical Gold Songs. Farley Serri é o quarto apresentador do programa que está quase quatro anos no ar. A proposta é levar até o público clips e shows de músicas das décadas de 50 a 90. Farley se identificou com o programa, já que possui raiz musical. Quando eu era pequeno, assim, sete anos, eu morei um tempo com os meus tios. E meu tio é baterista. Eu me lembro que quando ele ia tocar, final de semana, eu sempre ia junto, ficava atrás no palco. E aquilo ali me despertou aquela vontade, aquela paixão pela música. O programa vai ter uma hora de duração. O público pode e deve participar passando sugestões, críticas e pedidos através do e-mail goldsongs.brasilesperanca.com.br Ou visitar a comunidade da TV Brasil Esperança no Orkut. O apresentador aposta todas as fichas no programa, já que segundo ele, a música faz parte da história de vida de todas as pessoas. E relembrar antigas canções faz bem a alma e o coração. O novo Gold Songs vai ser exibido nas noites de sábado e você, com certeza, é convidado especial. Convidando todos que estão em casa, sábado agora, dia 10, às 20 horas, aqui na TV Brasil Esperança, a reestreia do programa Gold Songs. A gente está fazendo um programa especial com carinho e espero que vocês curtam. Foi back up in the woods among the evergreen.